Quem tem curiosidade em ver de perto os materiais de acervo e de atividade do Quartel de Itu, pode conferir numa mostra gratuita no Shopping de Itu. O objetivo da exposição é trazer o Quartel para mais perto da sociedade. Nós estamos expondo em função da Semana da Pátria, mais especificamente o 7 de setembro. Alusivo à Semana do Brasil e à Semana da Pátria, o Plaza Shopping e o Quartel se uniram para trazer um pouco do cotidiano do Regimento Deodoro aqui para a comunidade. A mostra Exército Brasileiro ocorre em comemoração à Semana do Brasil e da Pátria. Dentre diversos itens, a população pode se deparar com peças do 2º Grupo de Artilharia de Campanha Leve, o Regimento Deodoro de Itu. Entre eles, um obuseiro, peça de artilharia parecida com um canhão, além de conhecer sobre a vivência dos soldados durante os trabalhos em campo, como a alimentação e sachês, que é servida durante as ações externas. Nós temos exposto aqui material de campanha, material de campo, de garantia da lei e da ordem, obuseiros, materiais que foram usados em missões fora do país, e especificamente o material do museu do Quartel, que nós temos um museu lá no Quartel, inclusive eu convido a população a visitá-lo. Então tem várias coisas peculiares do exercício da missão do Exército. Ao todo, são 10 dias que o público pode usufruir da mostra especial que apresenta a história do cotidiano e a importância do trabalho do Exército Brasileiro. Até porque a exposição começou no dia 6 e segue até este domingo. O público poderá também participar de forma ativa. As crianças têm um espaço voltado para elas, para pintarem. Os soldados também vão desenhar, fazer a pintura preto e verde, como se eles estivessem aí na mata, se camuflando. Eles vão poder também experimentar o alimento em sachê que eles comem na mata, que eles têm no fogãozinho. E eles também vão pintar aí alguns desenhos e ter contato com os livretos do próprio Exército. Exército Brasileiro. Exército Brasileiro. Exército Brasileiro. Exército Brasileiro. Exército Brasileiro. Exército Brasileiro. Obrigado.